A população brasileira procura cada vez menos o oftalmologista. Uma pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Glaucoma mostra que 36% da população adulta nunca foi ao especialista. Revela também que 18% das pessoas fizeram apenas um exame de vista durante toda a vida. Pelas ruas de Uberlândia é possível confirmar esta informação. Nunca fui, porque nunca houve necessidade, sempre enxerguei bem. Acredito que é mais a correria do dia a dia. Poucas vezes, não tenho frequência de todo ano, sempre não. A cada 10 pacientes que procuram o oftalmologista neste consultório, 8 são pela primeira vez. Mas segundo o médico, a consulta deve ser feita anualmente. Às vezes o paciente tem uma visão embaçada, alguma coisa, que ele acha que é só deficiência, que o óculos resolveria, mas na hora de procurar vai ver que tem uma coisa por trás, que está prejudicando, que está provocando algum tipo de lesão, e às vezes pode ser tarde demais. Então, por isso que é interessante fazer o acompanhamento anual, fazer como rotina mesmo, para tentar descobrir alguma coisa que pode estar acontecendo antes de trazer um problema maior para o paciente. Ainda de acordo com o especialista, problemas graves de visão são corrigidos com mais facilidade antes dos 7 anos de idade, quando é recomendado ter a primeira consulta. Ângela sabe da importância em procurar o médico com frequência e faz questão de acompanhar a família ao consultório. Meu neto teve um problema esse tempo, o olho dele começou a coçar muito, ficar vermelho, a minha nora já levou ele porque ela teve, tem problema de miopia. Ela fez cirurgia, tudo, mas o dele ainda não é. Minha neta também, como a mãe dela também tem. Um acompanhamento igual você faz de outros órgãos, você tem que estar fazendo os olhos também, porque acho que a visão é um dos órgãos mais importantes que você tem. Então, você tem que estar sempre cuidando. E um dos principais problemas identificados pelos oftalmologistas é o glaucoma, doença que não apresenta sintomas em seu estágio inicial. É uma doença silenciosa, então o principal fator de risco do glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Então, aquele paciente tem alguma alteração anatômica no olho, por algum motivo a pressão dele é sédio do normal. Então, essa pressão aumentada vai lesionando o nervo óptico. Então, vai tendo uma neuropatia óptica crônica e ele vai perdendo o campo de visão periférico. Segundo a pesquisa feita pelo Ibope, o glaucoma ainda é uma doença pouco conhecida. A amostra representa que 36% da população em geral a desconhece. Dos entrevistados com nível superior, 10%. 88% afirmaram saber que ela provoca a perda da visão. E 41% disseram que o problema pode ser revertido. O atraso do diagnóstico pode trazer perda visual importante para o paciente. Então, o glaucoma é uma doença silenciosa e grave. Por isso, é importante ressaltar o controle, o exame de rotina uma vez por ano, para a gente pegar, se for o caso, essa doença no início e já iniciar o tratamento desde o início. O que é o caso, essa doença no início é uma doença.